E aí galera, beleza? Como cês tão? Aqui é o TocoChainX, começando com mais um game de Donkey Kong 2, bora começar? Primeiramente né, a gente vai pegar a letra K, beleza? Aí ó, a gente vai matar o jacaré aqui, a gente tenta pegar lá com mais um em cima da abelha Aê, vamos esperar a abelha subir, sobe, 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 aê Aí tentamos esperar os poucares jogarem o gancho aqui, um em cima volta o gancho e sobe rapidão A gente mata aqui esse bichinho aqui, a gente pega aqui esse bichinho pra poder pegar o bônus lá em baixo né Vamos pegar o bônus lá em baixo lá, esse bicho só tem apenas um bônus, beleza? Aqui de aqui mata sabe ele pode pegar as estrelas Ela vai virar fantasma, precisa, mas não vai pegar isso Aqui passa um habilidade que mais vão conseguir um vídeo para ris Kaiser Aqui que... Aqui passa um vídeo que mante Wahr é 3 ou sobe Aqui passar um filme que já tinha que ficar da bandera东as Sen 4, battles meses da banderação Aquiedo hoje segundo 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 segundo于 segundo 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 talvez Shin stadium Ae, valeu bônus, vamos lá, vamos subindo aqui, tchau abelha, tchau abelha, tchau abelha. Vamos lá matar as mariposas, esse abelho vermelho não tem como matar, tem que esperar o cara jogar aqui, o gancho né, ainda bem que tem que ter que ir, Ae, ainda esse aqui é o podipodo, do caso a putipabo, ele não pega a gente vermelho, ae vem pra cá, ae lá não tem nada, quase que não deu, não é tão, Vamos lá esperar ela dar volta aqui, agora sim vamos lá, matar o carinha aqui, devagarzinho, aí vem três curvas aqui, não, peraí, Agora, vamos pegar aqui a primeira letra O Ae, vamos esperar os caras jogarem aqui Vamos pegar aqui, duas matas aqui Vem jogar Ae Deixa eu apagar aí Aí pega aqui em cima isso aqui E aqui a gente corta o caminho aqui Vamos ver o que você vai fazer Não pera, eu vou pegar até lá em cima Alguma coisa Vou pegar aqui em cima primeiro Aqui Vamos pegar aqui Vamos lá ver Aqui pra depois a gente pegar o DK A gente pega o A A de novo A de novo A de novo A gente pega aqui Pera aí Pera aí Pera aqui, vamos lá Sobe de novo aqui Quase que morro agora ainda Quase que morro agora ainda Vamos lá Vamos lá Pega pra apagar aqui de novo Vamos lá E para frente aqui tem a letra A letra Morre Morre Ae Ae Vamos pegar uma aqui Passando aqui Vamos, vamos, vamos Vamos subindo aqui Espevarzinho Vamos Ai Deus Uh Quase que não dá Vamos matar essa abelha aqui Vamos lá Vamos lá E aí Os três gols Sobe devagarzinho aqui Tá bom Matar os três carinha Esses carinha aqui ó Vamos lá Tchau, 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 tchau Vem atrás de você Vai detra-ca Esse rap do macaco, nós estamos demais né macaco Estou gostando desse vídeo, se gostarem se inscrevam no canal muito obrigado, valeu